Jesus, enquanto cantamos Que Tu és o nosso Rei Dissipa as trevas, Senhor Traz esperança aos nossos corações Nós chamamos Jesus Tu és o Rei E ninguém pode mudar Tu és o Leão Da tribo de Judá E as trevas se vão Barreiras se vão Por causa da Tua luz E as trevas se vão Barreiras se vão Por causa da Tua luz E Ele é a estrela da manhã Ele é a estrela da manhã Ele é a estrela da manhã Ele brilha, Ele brilha Ele brilha nesse lugar Ele é o Leão de Judá Ele é o Leão de Judá E Ele ruge, E Ele ruge, E Ele ruge E neste lugar Vamos cantar juntos Tu és o Rei Tu és o Rei Tu és o Leão Da tribo de Judá Na tribo de Judá E as trevas se vão E as trevas se vão Barreiras se vão Por causa da Tua luz E Ele é a estrela da manhã Ele é a estrela da manhã Ele é a estrela da manhã E Ele brilha, E Ele brilha Ele brilha neste lugar Ele é o Leão de Judá Ele é o Leão de Judá E Ele ruge, E Ele ruge, E Ele ruge E Ele ruge neste lugar Deixe o Leão de Judá Deixe o Leão rugir dentro de você Levando o medo embora Vem reinar, vem reinar, vem reinar sobre nós, Jesus Que ruja o Leão E que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o Leão E que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Cante! Que ruja o Leão E que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o Leão E que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Deixe o Rei Jesus O Espírito e a noiva Dizem Vem 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 Vamos cantar Que ruja o Leão E que a terra estremeça Dizem Diante da majestade de Jesus Que ruja o Leão Que ruja o Leão Que a terra estremeça Vem Diante da majestade de Jesus Aí mesmo onde você estiver Coloca as suas mãos no seu coração O Leão vive dentro de você Deixa o medo ir embora Deixa a presença de Deus Vamos transbordar Ele está agora mesmo dentro de você Levante as suas mãos Cante com os espirituais Sobre nós o Espírito Santo Vem, vem, vem Nós chamamos Nós chamamos Aleluia